Salve rapaziadinha, Fidelis aqui pessoal, hoje eu vou upar todos os pets que eu ganhei de Halloween, é isso mesmo, eu já tenho todos Pugs tem, gata lebringe, cavalo fantasma e também o gatinho preto que tá muito top e é isso aí galera Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho de se inscrever que é de graça E também comente a palavra secreta que vai ser pet, quem comentar a palavra pet vai ganhar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário Beleza pessoal? Então partiu porque vai ser muito legal, muito legal mesmo, eu já tenho todos aqui, olha só, todos esses quatro Mas eu quero mostrar uma mega novidade pra vocês galera, é isso mesmo, deixa eu vir aqui para o centro Porque olhem só o que tem aqui que a gente descobriu, é isso mesmo, deixa eu correr aqui ó, para a pet dex É isso mesmo, vamos aqui para a pet dex, vamos chegar aqui e olha só galera, pets especiais, pets especiais Porque eu tenho quase todos os pets, tenho quase todos, mas esse daqui eu não tenho ainda que é o unicórnio, pet unicórnio Que é lá da ilha de pets, olha isso daqui, teremos um novo pet de Halloween galera Mas que pet é esse, muito doido? Olha só, pelo que a gente vê, pelo menos o rabinho dele é de ossos né, porque ele está separado, os rabinhos estão separados Só que a gente não sabe qual pet que é, se é um gato, se é um coelho, se é um cachorro, comente aí o que vocês acham que é esse pet Beleza pessoal? Porque de fantasma a gente já tem, tem vários, tem vários né Eu acho que pode ser um guaxinim galera, eu acho que pode ser um guaxinim, não sei o que pode ser Comentem aí o que vocês acham que pode ser, então logo logo teremos mais um pet novo aqui no Halloween E como eu já tenho os outros, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui os pets que eu tenho de Halloween Quer ver ó, cadê a área dos pets, olha só, a gente vai vir aqui, não, a gente vem aqui ó, primeiro a gente vai lá nos especiais Porque os pets de Halloween são especiais? Não, tem pet comum também Olha só, o meu Pugstain está no nível 1, o meu Cavalo Fantasma está no nível 5 O meu Gato Alebrij está no nível 1 galera, eu tenho 4 Gatos Alebrijes, 4 Gatos Alebrijes Eu nem sei o que eu vou fazer com o Gato Alebrijes, vou até despedir de um aqui para ficar mais de boa né galera Prontinho, me despedi de um, e também tem o Gato Preto que o meu está no nível 5 Ou seja, precisamos upar o Pugstain, o Gato Alebrijes, os dois, é isso, são os dois que faltam Então beleza, então a gente vai upar, primeiro o nosso querido Pugstain Então vou fazer o seguinte ó, ele está aqui no nível 1 e eu vou mostrar eles para vocês já já no nível 3 Então olha só, olha só galera, já upei aqui o meu petzinho Pugstain Ele já está sensacional, olha só, sensacional não, ainda não galera, que eu ainda não upei ele na verdade né Ele está aqui para ser upado, então vamos upar ele em 3, 2, 1 e upou Boa, olha só como é o nosso Pugstain no nível 3, ele já fica muito irado né galera, olha isso Ele já fica muito irado mesmo, e agora a gente vai tentar deixar ele no nível 5 tá galera Ele está pedindo água aqui, mas eu não vou dar nem água, eu vou direto para Crazy Run Porque eu vou jogar muita, muita Crazy Run mesmo para poder upar esse petzinho Então partiu Crazy Run mais uma vez para upar ele para o nível 5 E eu volto com vocês ele já no nível 5, não, nível 5 não, no nível 4 para o 5 né Quando a gente clicar no botãozinho ele vai para o nível 5, então bora lá E o nosso Pugstain já chegou no nível 5 galera, agora a gente vai ver como ele fica adulto Adulto não, adolescente né, porque não tem pet adulto, só tem pet adolescente Beber criança e adolescente, não lembro, mas a gente vê depois Olha só, no nível 4, e agora a gente clica aqui e ele vai para o nível 5 Olha só, ele ficou grandão, tem aqueles, como é que fosse um parafuso aqui na cabeça né Que é um Pugstain né, que é um Pugstain, e agora a gente vai tentar upar o que? Vamos tentar upar o nosso próximo pet, que é um gato Alebrije né pessoal Um gatinho Alebrije, e eu tenho muitos gatos Alebrije Toda vez eu clico no lugar errado né, mas não sei porque, tá normal, tudo bem Mas bora lá que a gente tem que upar o nosso gato Alebrije agora Eu tenho 3 gatos Alebrije, agora eu tinha 4 né, porque eu dispensei 1 Vou pegar aqui mais um gatinho Alebrije, beleza, esse daqui já está um pouquinho upado Só um pouquinhozinho, mas a gente vai deixar ele no nível 5 galera Primeiro no nível 3, para vocês verem como é que é ele no nível 3 né pessoal Então partiu upar o nosso gatinho Alebrije Galera, e olha só quem já está indo para o nível 3 O nosso gato Alebrije, para vocês é muito, mil maravilhas né pessoal Rapidinho, já upou né, mas não, eu tenho que ficar aqui jogando, 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 jogando Até upar eles e mostro para vocês ele já upado né galera Para você não ficar perdendo tempo olhando toda aquela corrida Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta Agora sim, ele já está no nível 3 Vamos clicar aqui, vamos clicar para deixar ele no nível 3 Olha as patinhas, ele vai ganhar patinhas Ganhou patinhas galera, olha só o nosso mini gato Alebrije aqui Que muito legal, porque eu estou falando mini, porque ainda, ainda vai upar para o nível 5 galera Então para vocês vai ser rapidinho, para mim vai ser um sofrimento, mas bora lá Olha só quem já está no nível 4, indo para o nível 5 Falta a gente clicar nele, o gatinho Alebrije, lógico né pessoal Então bora lá, deixa eu clicar aqui em 3, 2, 1, clicando Galera, se você não deixou o gostei, é hora de você deixar o seu gostei Clica aí em bastante, deixa bastante like pessoal Vamos lá, 1, 2, 3 e foi Uau, olha só o nosso gato Alebrije, olha o tamanho que ele está velho Meu Deus, que top E agora, vamos ver todos eles, vamos ver todos eles É isso galera, eu vou correr lá para frente aqui Que eu estou muito rapidão, que eu estou muito rapidão Olha só, olha só Vamos indo rapidinho lá para a nova ilha, a ilha de eventos do PKXD Porque lá vai ser tudo, lá vai ter tudo que a gente precisa do Halloween né galera Então vamos correndo para lá, olha só Correndo, correndo, correndo bastante Chegamos aqui, agora a gente vai mostrar todos os petzinhos que tem de Halloween E todos upados né galera, então olha só Primeiro de tudo o nosso gato Alebrije aqui, que já está no nível 5 Olha só que legal galera Agora vamos ter o nosso, eu sempre clico no lugar errado Aqui agora vamos ter o nosso, cadê, cadê, cadê Vamos mostrar o Pugs tem né, que a gente precisa mostrar o Pugs Cavalo Fantasma, deixa eu mostrar o Cavalo Fantasma primeiro Olha só o nosso Cavalo Fantasma Que irado No nível 5, legal E ele está flutuando ainda por cima né galera Olha só Agora vamos ver qual mais, vamos ver aqui o nosso Pugs tem Nosso Pugs tem aqui no nível 5 Olha que maneiro Ficou muito cheio de bola E agora o nosso gato preto né galera Faltou o gato preto aqui ó Deixa eu pegar ele para mostrar para vocês Olha só aqui o nosso gato preto galera Muito legal mesmo né Agora a gente vai precisar esperar Lançar o novo pet Para eu trazer para vocês aqui também Eu evoluindo esse pet até o nível 5 Se vocês quiserem lógico Se vocês quiserem então Já vai deixando muito gostei Se vocês quiserem ver Eu evoluindo o próximo pet até o nível 5 né Quando ele sair Então deixa bastante gostei beleza Deixa bastante gostei Que aí eu trago para vocês tá bom Tô indo nessa Falou e fui Abraço pessoal Abraço pessoal